A mostra em comemoração aos 50 anos de fundação da Aliança Francesa no Estado. As fotos que decoram as paredes da Galeria Floriano Teixeira no Museu Histórico e Artístico do Maranhão foram tiradas entre os anos de 1953 e 2009 em vários locais do mundo. O renomado fotógrafo mostra em seus registros o cotidiano de cidades como Londres, Paris e Bilbao, como estas duas fotos tiradas na França em 1953. Em uma, a igreja de Notre-Dame, considerada o marco zero da cidade, faz fundo para a freira que se parece espantada com a presença do fotógrafo. Já nesta outra cena, fotografada no mesmo ano, Mark registra o trabalho de um pintor no alto da Torre Eiffel. É sempre o cotidiano, ele sempre quer pegar o momento certo com as pessoas e tudo, e é muito importante para ele, mas é importante ter as pessoas no lugar, mais que o lugar próprio. Mas além da vida cotidiana, Ribu também presenciou várias guerras e movimentos sociais libertários, como na Argélia e em vários países africanos. Neste registro, feito em 1956 no Afeganistão, é possível ver até onde a guerra está presente na vida das pessoas. Já nesta foto de 1967 em Washington, a tentativa de se acabar com o derramamento de sangue no Vietnã. A intenção da mostra é tentar aproximar os novicenses do olhar crítico e às vezes misterioso do fotógrafo francês, e assim, da cultura do país, que tanto tem a ver com o nosso estado. Bom, faz tudo sentido. Já primeiro com a história de São Luís, que foi fundada pelos franceses, há 400 anos, é o aniversário da cidade e também é o aniversário da Aliança Francesa. A nossa Aliança de São Luís aqui faz 50 anos, em 2012, então quisemos comemorar com a grande exposição. A passagem de Mark Ribu pelo Brasil em 2009 também está registrada. Além do Cristo Redentor, as favelas chamaram a atenção do fotógrafo. A exposição, que já passou pelo Rio de Janeiro e Florianópolis, ficará em cartaz até janeiro de 2013. Depois disso, voltará para a França.